Let's go baby É o VT da quebrada, não, não, não É o VT pebradeira Tu é chato, teu querida É disso que ela quer É disso que ela gosta Ela perde na boca, perde no bumbum Ela perde na boca, perde no bumbum Só de olhar pra tua cara Já sei que tu é treinada Gosta de peru na boca, gosta de peru na cara Trevosa Apocalíptica Trevosa Apocalíptica Felupe que lança batu VT que lança batu Golu, 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 golu É o barulho da caboca engolindo O besteiro Golu, 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 golu É o barulho da caboca engolindo O peru Tiro da tcheca pra boca na boca Tiro da boca na tcheca Tiro da boca pra boca na tcheca Tiro da boca pra boca na tcheca E aí Luiz, o que você acha disso? Let's go Sony no beat Manda pra ela Mais uma da rap É disso que ela quer Peru É disso que ela gosta Peru Ela perde na boca, perde no bumbum Peru Ela perde na boca, perde no bumbum Peru Apocalíptica Felupe que lança batu VT que lança batu Golu, 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 golu É o barulho da caboca engolindo O peru Golu, 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 golu É o barulho da caboca engolindo O peru Tiro da tcheca pra boca na tcheca Tiro da tcheca pra boca na tcheca E aí Luiz, o que você acha disso? Tiro da tcheca Tiro da tcheca ú